Oi, 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 galerinha já beberam água hoje? Eu sou a Débora Bobinotti e esse canal vem descontraído, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é um vídeo em que eu estava muito ansiosa pra gravar e eu achei que ia demorar mais, que eu só ia gravar esse vídeo ano que vem. Mas, não. Tá aqui, tô eu gravando hoje, dia 26 de dezembro de 2023 esse vídeo. Chegou hoje. Pra quem não sabe, meu celular estragou, meu celular foi de arrasta pra cima, foi de Vasco. Melhor dizendo, né? Foi de Vasco, foi de Santos, enfim. E hoje ele não está aqui comigo, porque foi o meu namorado, ele falou que ele ia tentar arrumar se ele ligasse, mas ele não tá ligando, então, né? Enfim. E chegou o bonito, o maravilhoso, o digníssimo novo celular. Tá aqui dentro da Zé Caixa aqui, tá aqui. Eu não abri, ela tá lacradinha ainda, tá 100%, eu não mexi. Ele chegou hoje de manhã, eu comprei não faz nenhuma semana. E ele já tá aqui, eu vou começar abrindo a embalagem em que veio... Meu Deus. Vamos, vamos de tesoura? Vamos de tesoura aqui. Aí. 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 Primeiro, ele está numa caixa agora, vamos achar a abertura dessa caixa, eu acho que é aqui. Aí. Aqui, ó, o celular, ele tá assim, embaladinho, pra proteger. Tá aqui, tá lacradinho. Abri aqui. O outro lecrizinho. Tantantantã. Abriu. Primeiro, eu vou começar com o que vem em cima. Vem essa caixinha branca com... Acho que é o manual, a chavezinha aqui na frente. Manual. Continuando. Eu vou deixar o celular por último, então eu vou tirar o celular daqui. Deixa ele aqui. Vem o carregador. O fio do carregador. Esse BC. É só isso, não tem mais nada. Agora, vamos para o celular. Gente, esse aqui é mais grande que o meu. Gente, que cor linda. Eu achei que ele era um... Tipo, um branco, né? Mas aí ele... Ai, que cor mais linda. Tô gravando. Deixa eu terminar, depois eu mostro. Tá bom? Depois eu mostro. Agora eu vou tirar a parte mais satisfatória. Eu acho que é tirar esses plasticozinhos assim, ó. Ai, que coisa mais gostosa de tirar. Eu hoje pensei em comprar uma capinha, uma película. Uma capinha, no caso. Na Shein. Só que o que acontece? Ele chegou hoje. Eu ia comprar para chegar ali, né, aqui junto. E ele já chegou. Ok. Eu vou tirar também esse aqui atrás. Vou tirar. Vou deixar sem nada. Esse aqui eu vou colar aqui na caixinha. O celular escolhido foi o M54. Eu vou ligar ele. Deixa eu ligar aqui com vocês. Tá ligando. Mas enfim, eu vou deixar ele aqui do lado. Depois eu configuro. Eu vou primeiro falar um pouquinho do celular que eu escolhi. O celular que eu escolhi foi o M54. Como vocês viram aqui na caixa. Peguei ele tanto pela memória, tanto pela câmera. Eu fui numa loja e vi um da Samsung. Eu não troco o Samsung. Então Samsung, se você quiser me patrocinar, patrocina. Que dá certo. Porque eu não troco o Samsung. Meu primeiro celular foi um Samsung. Aí meu pai me deu um celular que não era Samsung. Mas aí depois, quando eu estraguei aquele, eu comprei um Samsung. Que é esse que tá gravando. Aí meu pai comprou outro Samsung. Aí eu troquei. Comprei outro Samsung. Agora eu tenho mais um Samsung. É só Samsung. Eu não troco. Esse aqui é o celular, né. É o M54. Ele tem 256 GB de memória. 8 GB de RAM. Na cor prata. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa falar mais. Para mais informações. Eu não sou técnica em informática. Eu não entendo muita coisa. Mas para mais informações. O link do celular vai estar aqui embaixo. Então lá vai ter a descrição completa do celular e tudo mais. Eu peguei com 250 GB. Porque eu gosto de gravar. E essas semanas atrás. Saiu um vídeo de uma semana comigo. Eu ainda gravei com meu celular antigo. Com 128 GB de memória. E eu não tinha mais memória para gravar. Eu não sei como. Eu... Enfim. Agora eu vou mostrar só o celular. Para gravar aqui para você. Só o celularzinho para mim configurar ele. Então bora. Ok galerinha. Eu comecei ali fazendo aquela nossa organizaçãozinha ali. O que se faz no início né. Colocar e-mail. Colocar a conta da Samsung e tudo mais. E como eu estava sem o meu celular. Porque ele não ligava. E também não estava aqui comigo e tudo mais. Por vários motivos. Eu não consegui passar nada daquele celular para esse. Então está sem nada. Sem personalização. Tive que baixar todos os aplicativos que eu queria. Tive que entrar em todas as contas. Tive que pegar as fotos que eu quero no caso. Porque eu não vou passar todas as fotos pelo notebook. Porque senão fica tudo no dia atual. Então eu não quero fazer isso. Por esse motivo. Mas se eu precisar de alguma foto eu vou lá. Pego aquela foto. Passo para o meu celular e está de boas. Enfim. E eu sobre isso e está tudo bem. Enfim né. Fui organizando. Fui fazendo toda aquela nossa organização. Aquilo que pede. Entra na Samsung e a Coach. Conta do Google. Tudo mais. E depois baixei todos os aplicativos. E depois. Fui. 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 Amém. 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 Ok, galerinha, vim aqui pra finalizar o vídeo, eu, vamos dizer assim, não personalizei, então se vocês querem personalização, comenta aqui embaixo que eu trago, ele tá zero, não tem nenhuma foto minha, não tem nada, eu só tirei uma, duas fotinhos ali pra mostrar pra vocês a câmera. E postei uma foto no Insta com ele, e só coloquei um primeira pra ver se alguém entende, então tá aí. O único defeito que eu achei dele é isso aqui, olha isso aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ele fica todo marcado atrás. E eu amei, o único, outro defeito entre aspas, né, é que a digital é aqui no lado, eu preferi que fosse na tela, que eu já tava acostumada com ele na tela, mas eu vou deixar ele de fábrica, não vou mexer em nada, porque se vocês quiserem personalização, comenta aqui embaixo que eu trago. Se vocês não quiserem, aí eu personalizo e depois posto no Insta. Mas enfim, minha gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou já deixa seu like, compartilha o vídeo com o amigo, comenta aqui embaixo que vocês querem ver aqui no canal, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a nossa meta é 1500, eu sei que a gente consegue bater até o fim do ano, então bora lá, bora bater. É isso, um grande beijo, me saem nas minhas redes sociais, eu ia esquecer disso, é tudo mesmo arroba, então vocês vão me achar facinho. É isso, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!